Nós estamos aqui no centro de Cachoeira Paulista, na rua Prudente Moraes, em frente a uma casa, aqui morou o ex-prefeito, a Luiz Vieira. Governou a nossa cidade de 1989 a 1992. Atuou muito no desempenho de Cachoeira Paulista, calçou diversas ruas, atuou no mundo rural, nas estradas, nas pontes, na iluminação pública. Ele é quem construiu o Parque Ecológico Nelson Lorena, que foi inaugurado no final do seu mandato, em dezembro de 1992, Claudio Fernandes para o TV Aventura.